O furacão Idália chegou agora há pouco ao estado da Flórida, nos Estados Unidos. O fenômeno é considerado um dos mais fortes a atingir o território nos últimos anos. Essas imagens são ao vivo e você vai acompanhando junto com a gente aqui no Hoje em Dia exatamente como está o transcorrer desse fenômeno que sempre acontece no estado da Flórida, principalmente no Caribe, não é? Mas os americanos já estão acostumados com isso, principalmente nos meses de agosto e setembro. Desde julho até outubro, esse é o período que o furacão tem mais incidência e mais frequência nesse território norte-americano. O furacão pode, inclusive, causar vários estragos nas áreas costeiras, por isso muitas vezes tem inundações. Segundo as autoridades, os ventos podem chegar, imagine, a 200 km por hora e as ondas podem atingir 3 metros de altura ou mais. A população foi orientada a abandonar as áreas de risco. No momento, mais de 116 mil pessoas estão sem energia elétrica na Flórida. A vantagem que a gente tem com relação ao furacão, Ana Rickman, é que o terremoto não manda recado, mas o furacão avisa, eles ficam sabendo exatamente quando ele vai chegar. Eles sabem quando vai chegar, mas mesmo assim causa transtornos, causa medo, causa aí uma série de prejuízos até emocionais para as pessoas, apesar de já estarem acostumadas com essa situação.